Boa tarde, hoje aqui vou estar apresentando para vocês o Brasil TV News Eu estou usando aqui no computador, porque na Box TV não tem como usar Então eu estou usando aqui o emulador de Android BlueStacker Muito bom, então estou aqui com ele já praticamente aberto aqui no meu PC O PC, vou estar aqui, Brasil TV Baixei ele, o APK, instalei Aqui ele está abrindo Nós temos aqui filmes, séries, infantis Mas vamos para a TV, a TV aqui, eu clico aqui em TV, aqui embaixo Aqui ele já está, se eu não me engano, já está funcionando aí em canal Aqui nós vamos aqui, o áudio fechado, por causa dos direitos autorais Nós temos aqui, ó, canais abertos Aqui do lado, vários canais aqui, funcionando, na boa Esporte Aqui, ó, vários canais Documentário Vamos aqui, ó, vamos aqui em infantil, vamos botar aqui em Dragon Ball Aqui, ó Pegando perfeitamente Aqui, eu clico do lado do mouse aqui Vamos para o Super Funcionando de boa, as imagens HD Tá Tá aí, ó Filmes Vários canais Aqui de boa Variedades Variedades Né Canais abertos Aqui, Rio de Janeiro Aí, ó Funcionando de boa Clicou Vai rápido Né Tá aqui, ó Fechar ele aqui Ele vem assim, no formato, no Bluestark Em Telinha Mas aqui, ó No cantinho aqui, ó Ele vai Cadê, cadê, cadê As imagens mudando os canais De boa, tá vendo Aqui eu fecho ele Sai Estou no Emulador de Android Tá, que vocês tem que baixar aí também Bluestark Roda jogos No Play Stories Aí, tudo você baixa O APK tá aqui Tem a pasta Você vai direto pra pastinha aqui Quando você baixa É Quer ver aqui, ó Vamos aqui E eu vou tá aqui Digitando aqui Cadê, 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 cadê Cadê mais Aqui você vai digitar Brasil News TV Aqui, ó Você vem aqui Procura a versão mais atualizada dele Que é a versão 2.915 É a versão atualizada Eu baixei daqui, ó Você clica Ele vai abrir Cadê, 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 cadê Ali, acho que é É, abaixar Baixar Ele vai te dar a opção aqui Se eu não me engano Baixar Não vou baixar Porque eu já fiz aqui O procedimento Entendeu Você pode também Voltar na outra aba Lá Vou botar aqui Pra baixar Tá vendo Como já tem lá Tá vendo Então eu não vou baixar Porque eu já tenho Tá Então você abaixa ele aí E estará normal Clicou nele Ele vai abrir dessa forma TV Carregou Já li a TV E já foi Para o canal E ver Vamos pra outro canal aqui Funcionando de boa Tá Espero que vocês tenham gostado Aí muita coisa Ética Música Canal de música Também aqui Teste Tá Tem uns canais em teste Aqui também Se você gostou aí Deixe seu clique Se inscreva aí no canal Veja aí Até o final aí Vou deixar o link Na descrição aí Uma boa tarde A todos aí Uma boa noite E vamos curtir De boa Aqui é internet De 15 mega Estou no wi-fi Tá No wi-fi E está rodando De boa Ok Um forte abraço A todos Tchau Tchau Tchau